Olá, eu sou o Tiago Leifer e estou aqui aqui na cabine ao lado de Caio Ribeiro. Fala, Tiagão. Beleza? Tudo jóia. Olha, a expectativa hoje é de um grande jogo. A jogada vai pintando por aqui. Não cabeceou como queria, mandou em cima do goleiro. Falou tudo, Tiago. Ele não fez o contato que gostaria com a bola e ficou fácil para o goleirão. Visame feito. E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. Apresentar-se para o adversário. Lance perigoso. Toma direto. Gol, 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 gol. Luchini. Olha que perigo, ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resbalar na bola, mas totalmente sem direção. Romal. Romal. Belíssimo corte no meio de campo. Bola moncinha. O goleiro ficou com ela. Um lance rápido e difícil, mas acho que estava impedido, sim. Quem for mais forte vai levar. Carnaval. 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 Romal. Foi falta. E o juiz marcou. Cabe um cartãozinho aí, hein? Bola para fora. Arremesso lateral. Corte muito bem feito na lateral do campo. E o dirim. Mauri. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Acolha a chance. Bola para fora. Passou perto. O passe era bom. A interceptação foi melhor ainda. Petro. Romal. Mauri. Falta dura, juizão. Que isso? Põe a mão no bolso aí. Ele se esticou todo para cortar o passe. A bola vai para fora. É lateral. Marquísio. Petro. Saiu pela lateral. Cruzamento na área. Lucchini. E a bola vai para fora. Ele ainda tentou se esticar, Thiago. Fez o que pude. Álex. Tamron. Amor, tua a bola. Para fora. Petro. Mauri. Boa bola. O goleirão estava esperto e saiu para cortar o cruzamento. Marquísio. Best. Ganhou a dividida. Lamb. Petro. Cru. Direto do gol. Galilu a trave. Ele não tinha um segundo sobrando e deu conta do recado. Bom lance. Ele vai repor a bola em jogo. É lateral. Romal. Será que ele treinou o cruzamento durante a semana? Dan. Vai levando a bola para o ataque. Lucchini. Lucchini. Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. Chegou firme a defesa. Best. Subiu a bandeira. O impedimento está marcado. Está marcado. Está marcado. Está marcado. Fim de primeiro tempo. 1 a 0. Placar no intervalo é o que todo mundo esperava mesmo, né Caio? É sim, Tiagão. Mas porque o time mais forte está jogando sério. Ninguém entrou de salto alto hoje. Fim de primeiro tempo. Tchau. 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 E aí